Eu sou a Fran Araújo, estou dando a resposta para a senhora aqui no vídeo, né, que a senhora jogou em direto, não falou o meu nome, mas só quero dizer uma coisa, eu tenho minha opinião própria, tá, eu penso diferente de você, eu não sou obrigada a pensar igual a você, entendeu, cada um pensa da forma que quer, entendeu, e que tem direito, entendeu, ah, para uma seguidora sua aí que falou que eu estou coligada a outra, eu não sou de nenhum partido político aí para ter coligação com ninguém não, tá bom, eu ter aí minha opinião, né, abrir um vídeo e falar do que eu acho, do que eu penso, não significa que eu estou coligada a nenhuma outra youtuber, não, e quem tem coligação é político, né, aí quando vai ter as eleições que entra lá, né, numa coligação lá de um partido, né, e se alia a ele, eu não estou aliada a ninguém, simplesmente tenho o direito de dar minha opinião no que eu penso, no que eu acho, entendeu, das coisas que acontecem aí na realidade. Dê minha opinião, dona França, se a senhora não gostou, né, que a senhora é caminhoneira, a senhora não vai correr o risco aí, né, de deitar na BR para quem vai entrar na autoescola agora para tirar a carteira, como a senhora já é habilitada, sabe que é um perigo, mas se não gostou do vídeo, eu estou sendo realista, entendeu, cansei de ficar em cima do muro aí com minhas opiniões, e resolvi falar, né, das coisas que eu acho certo o barulho, gente, porque tem uma menininha brincando aqui, das coisas que eu acho certa ou que eu acho errado, deixei, cansei de ficar em cima do muro, como a VNB falou, que eu era Maria vai com as outras, então eu não sou mais Maria vai com as outras há um bom tempo, entendeu, tem meu direito de pensar da forma que eu quiser, agora, se você não gostou, né, não quer falar meu nome, aí eu estou falando do seu, Fran Araújo, se não gostou, respeite a minha opinião, que eu vou respeitar a sua, mas eu tenho direito de vir aqui e fazer o vídeo do jeito que eu penso, da forma que eu penso, sobre a Iris e qualquer uma outra youtuber, né, que eu tiver que dar a minha opinião aí, tá bom, não sou obrigada aí a apoiar e concordar com tudo que as youtubers, você ou qualquer uma outra, faça ou falam, não, beijo no ombro, e não sou coligada a ninguém, eu sou coligada a mim mesma, fui.